Eu sou Daniel Majeste, piloto da W2 e ProGP. Tenho 38 anos de idade, sou de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. E o automobilismo virtual me levou para o Cartismo, onde eu sou tricampeão estadual no Rio de Janeiro. E também me levou para o automobilismo real. Hoje, eu sou piloto da eStock. Eu comecei a correr de carro no simulador, ainda com o GP2. Os mais saudosistas vão lembrar. Ele tinha um manual de pilotagem que eu devorei. Foi onde eu comecei a aprender a pilotar. Mas a competir, de fato, em 2003. De 2003 para cá, nunca larguei essa paixão. Vício não, paixão. Sou apaixonado nisso aqui. Então, já tenho aí meus 20, 21 anos de automobilismo virtual. Eu gosto demais dessas duas modalidades. Estou apaixonado pelo Cartismo. Ele me preparou muito para quando eu pulei para o carro. Mas o automobilismo virtual, no meu ponto de vista, ele já é hoje uma variável do automobilismo. Ele já é um caminho completamente consolidado. Acho que hoje é um piloto de carreira que não tem um simulador profissional em casa para treinar e competir. Na minha humilde opinião, ele está atrasado. O kart, eu vejo que ele sempre vai ser aquela escola. Quando eu cheguei no kart de competição, a base do simulador, toda a questão de foco, treino, concentração. A própria adaptação rápida, as condições do carro. Eu já tinha tantas horas de pista no simulador que isso me facilitou muito para o kart. Continuo usando ele, sou apaixonado por ele, mas o simulador, por ele proporcionar mais horas de treino, ele define a minha resposta. Quando eu recebo alguém no simulador, se eu não diminuir a força, por exemplo, da minha base de direct drive, eu tenho que orientar a pessoa da mesma forma que eu oriento ela para entrar no carro real. Se você ver que vai rodar ou bater, tira a mão do volante, porque ele vai dar um tranco e pode te machucar. Então, lá atrás não tinha nada disso, os equipamentos eram muito mais acessíveis, né? Em 2, 3 mil reais você conseguia, de repente, montar alguma coisinha ali que você já ia poder começar. Eu comecei assim, a grande maioria, né? Começou assim. A maioria dos pilotos, até mesmo da Stock, certamente eles têm equipamentos aí na ordem de 30, 40, 60 mil reais. Também tem a galera que é competitiva com equipamentos de entrada, mas sem dúvidas um equipamento profissional. Além de proporcionar experiência, ele te dá mais informação, ele te dá muito mais condição de ser rápido, de ser constante e de disputar uma Stock em alto nível. Os pilotos mais de ponta hoje, eles treinam aí 8, 9, 10 horas por dia. Já tive essa fase hoje, estou muito focado também nos meus outros projetos, até que me colocam mais em condições de estar na pista real. Isso acaba tomando um tempo que eu poderia estar aqui treinando, mas 4, 5 horas por semana hoje e buscando aumentar isso aí para umas 4 horas por dia seria o ideal. Stock é e sempre foi incrível, né? E esse trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos pela Vicar, Juliana Nelly e toda a equipe, né? De crescimento da categoria, envolvimento da categoria com, digamos assim, com vários business e plataformas. Tudo que a Stockar cresceu de mídia, né? De empresas ao redor do evento, ela sempre foi grande. Mas isso nos últimos anos está sendo legal demais. É notório o crescimento da categoria, a relevância dela e trazer o automobilismo virtual para fazer parte disso, cara. É algo que a gente sempre sonhou em ter. Eu sempre sonhei com a Stockar, sempre sonhei em chegar na Pro Series. Então, ter o automobilismo virtual agora começando a se mostrar, a ser encaixado ali como o primeiro degrau dessa escadinha para turismo nacional, Stock Series, Pro Series, Isso é incrível demais. Eu sempre tive muito esforço para mostrar que o automobilismo virtual é o mais profissional possível. E a Stock agora vem dando um peso muito grande para isso. É muito bom. Ah, o automobilismo virtual é muito especial na minha vida. Ele já me levou às lágrimas de felicidade algumas vezes, né? Fortes emoções. Esse troféu aqui, por exemplo, é um dos mais importantes, né? Quando eu conquistei a minha vaga como representante da W2. Então, em vários momentos da minha vida, o automobilismo virtual me marcou. Ele foi a ponte. É muito difícil chegar lá, requer todas as qualidades de campeão. Se eu conseguir, em algum momento, nossa, chegar nesse nível, eu tenho certeza que eu vou às lágrimas de novo, que a gente vai comemorar muito e que vai ser extremamente especial e valoroso para a minha vida, para a minha carreira. Eu lutei muito para poder ter as experiências que eu tive no automobilismo real. Eu lutei muito para fazê-las acontecer, né? E nessa jornada, eu pilotei dois carros, né? Muito parecidos, né? Com a categoria da turismo nacional e pilotei eles em Interlagos também. Apesar de ter pilotado em outros autódromos incríveis, Interlagos é Interlagos, né? Dispensa comentários. Ainda não tive contato direto com o turismo nacional. Então, se o automobilismo virtual, mais uma vez, abrir essa porta, pilotar um carro que diretamente nunca pilotei, através do campeonato da Stock Car. Nossa, vai ser muito bom, assim, uma nova experiência que eu vou querer aproveitar muito. Vou querer, mais uma vez, mostrar que o piloto de automobilismo virtual, ele é um piloto completo ou que falta muito pouco para ele ser um piloto completo. Toda a mídia da Stock, todo o trabalho da Stock, toda a plataforma da Stock por trás, todo o reconhecimento, todo o impulsionamento na carreira do Daniel Majeste como piloto, isso, assim, é imensurável. Um prêmio sensacional que a Stock Car preparou para esse ano. Legenda Adriana Zanotto